O programa, ele que tem uma história pra cantar, ele vai começar cantando, depois a gente bate um papo com ele. Com vocês o cantor, Tony Eldenu, o Ceará Brega Show! Não consigo esquecer o que aconteceu, entre eu e você, entre você e eu, bem no meu coração, o cupido flechou, e louquinho por você fiquei de amor. Quanto mais te beijava, eu queria beijar, quanto mais te amava, eu queria te amar, como posso esquecer que tudo acabou? Você mudou, foi embora e eu fiquei sem você, nosso caso de amor, igual um cristal tão frágil se quebrou. O vento desmachou, fiquei só na saudade, te amei de verdade. A magia, a sedução, enfeiteou meu coração, de tanta felicidade. Nosso caso de amor, igual um cristal tão frágil se quebrou. Igual a nuvem passageira, ou um castelo de areia, o vento desmachou. Fiquei só na saudade, fiquei só na saudade, te amei de verdade. A magia, a sedução, enfeiteou meu coração, de tanta felicidade. Fiquei, fiquei só na saudade, fiquei, fiquei só na saudade. A magia, a magia, a magia, a magia, a magia, a sedução, enfeiteou meu coração, de tanta felicidade. Fiquei, fiquei só na saudade, fiquei, te amei de verdade. Fiquei, fiquei, fiquei só na saudade, fiquei, te amei de verdade. Fiquei, fiquei só na saudade, fiquei, te amei de verdade. Tony Helder, eu que conheci o Tony Helder como guitarrista do Bartô Galeno, é verdade? É verdade, meu amigo Paulo Roberto. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Paulo Roberto. Seja bem-vindo, rapaz, lançando esse embargo. Você trabalha muito pro lado norte, né? Isso, Paulo Roberto. Vamos afastar um pouquinho. É, isso, Paulo Roberto. Isso, diga lá. Esse trabalho está sendo bem aceito lá em Manaus, né? Sim. Na região amazônica. Eu tenho o maior prazer de divulgar esse trabalho lá. É um estado que eu não viajei muito, né? Viajei quase o Brasil todo, menos aquela região amazônica, né? Sim. E eu quero ter prazerzão de conhecer e viajar pela Amazônia toda. Você merece ser um grande profissional. Conheço você há muitos anos. Mas esse é o primeiro CD que o Tony Helder grava solo. Esse é o primeiro trabalho como cantor solo. Eu quero ter.